Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui no Fortnite. Como vocês podem ver, fez o maior tempo que eu não gravo de Fortnite e eu tô com muito mais skin agora. E agora esquece. Aí eu vou jogar umas partidinhas pra vocês. Aí amanhã tem mais vídeo e bá lá lá, começar o vídeo. Eu vou ir com o Renegade, o Fausto, e eu vou com uma picareta. Combina? Não, essa daqui não combina. Gostei dessa. Vou ir com essa picareta. Na verdade, eu vou com essa, minha katana. Ok. Eu vou jogar um boxfights aqui. Agora eu tenho esse bot. E vocês podem ouvir, eu não vou ficar falando demais. Ou também... Se quiser me adicionar, meu nome não é realmente isso. GTR Clips. Depois eu mostro pra vocês o meu nome real. Quando eu estiver no finalzinho do vídeo. Se quiser pode pular. A gente tá no minuto... 1 minuto e 45 segundos, exatamente. Exatamente agora, né? Mas... Era isso. E deixa eu sair. Aí... Pra eles não me escutarem, eu não escutarei. Agora eles estão com pita. E vai com esse. Eu tô com pita, rapaziada. Eu vou voltar... Pra box. Então, rapaziada. Eu gosto de deixar o jogo sem som. Tomara que a gente ganhe. Eu gosto de pegar as paredes assim, ó. Será que eles são bons? 77 mil. Nossa, ele tá muito miado, rapaziada. Ele tá miado demais, pô. Ele tá miado demais, mano. Nossa. Nossa, o time... O cara do meu time morreu. Tudo bem, rapaziada? É. O moleque do meu time... Deixa eu pegar... Até que o cara do meu time... Tá que é bom. Vou botar lá. Ai, parada. Matei um. Matei. Rapaziada, mano. Eu gosto de deixar sem som, mas... Deixa eu deixar... Até eu colocar todos os negócios vai demorar um pouco. Então, eu não quero atrasar um pouquinho o vídeo. Qualquer coisa, eu paro o vídeo. Uma outra hora. Rapaziada. Eu lembro que eu gravava uns vídeos... Construção zero, mas... Agora eu tô construindo melhor. Matei. Acho que o outro cara saiu. Ah, não. Não sei, não. Vou pegar... Esse cara do meu time, ele é bom. Peguei a parede. Pode estar aqui, ó. Pum. Pum. Pum, já foi. Matei. Matei. Tuzentos! Tuzana. Acho que um caiu. Não saiu. Nossa, depois... Depois dessa eu fiz... Nossa, depois dessa ele até quitou. Imagina, mano. Acho que eu não vou nem construir, viado. Matei. Vou dar uma dançadinha. Coitada. Vou matei o cara tão humilhante. Foi tão humilhante que eu fiz com o cara que ele até quitou. Ah, deixa eu quitar de uma vez. É... Rapaziada. Primeira vez que eu pego um cara bom no meu time. Um cara ruim no outro time. Então, rapaziada. Eu vou jogar mais um round desse. Deixa eu ver lá. O que tem? Rapaziada. Vocês tão vendo esse vídeo amanhã? Vocês tão... Eu tô fazendo esse vídeo no sábado. Vocês tão vendo no domingo? O Red Night tá no... Tá na... No... A loja de itens. Não sei se vocês querem aqui também, ela é da hora, hein? Então, rapaziada. Se vocês quiserem, eu vou colocar um pouquinho o... O som da mão do jogo. Eu vou aumentar um pouquinho, ó. Vou deixar 50. Aí, ó. Deixando 50, tá bom, né? Agora vocês conseguem ouvir, né? Aí, provavelmente, vocês conseguem. Aí, rapaziada. Agora dá pra... Nossa, pior que esse barulhinho da katana é chato, hein? No, não sou. É, rapaziada. É, rapaziada. Tá bom. Se você gostou. É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Tá bom. É. É, rapaziada. Se não me engano eu tenho esse emote Ela não tá mostrando, mas eu acho que eu tenho Ixi, será que vai ser dois contra um? A internet do cara só tá ruim Será que dá? É, vai ser um dois contra um, rapaziada Pelo que eu saiba Tomara que os dois não vai no mesmo time Né? Eu quero que eu venha Eu vou seguir esse aí Nossa, você... Sempre gosto de fazer assim Ah, o cara quitou Idiota Que tá também Então, rapaziada Eu vou jogar um batalha horário aqui de uma vez É... Eu vou morrer em Rapidex Eu vou morrer rápido demais Mas... Mas... Não sei Não sei Não sei o que falar Mas tudo bem Mas tudo bem Depois é só colocar de novo Skinner e porta Rapaziada Rapaziada E jogar uns Fortnite E jogar uns Fortnite nas stream Ou... Minecraft Fazer de segunda Fortnite De sexta... De sexta... Minecraft De sexta... Minecraft Ó... Sempre tem uma Mística aqui Ó... Vou pegar... Boa... Exótica Se eu atirar aqui, ó... Vou pegar... Vou pegar um huntinho É... Nossa... A cara do nosso time... A cara do nosso time já morreu Nossa senhora! Nossa senhora! Mas nem a pó que eu fiz isso Mas nem a pó que eu fiz isso Ai... Nossa, meu coração parou Nem a pó que eu fiz isso Mas nem a pó que eu fiz isso Nossa senhora! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Tá gravado! Esquece! Meu Deus do céu! O que que eu acabei de fazer? Nossa senhora! Nossa senhora! Mano! Ui, caraca! Deixa eu ver se tem uns caras aí Deixa eu ver se tem uns caras aí Vamos lá! Tá gravado! É Membrul choral de coisa É... Ai... Tomi! Ai, morri, rapaziada Deixa eu subir aqui Mano do céu, mas o que que eu tinha feito ali, velho? O que que eu fiz ali, velho? O que que eu fiz ali? Nossa senhora Rapiga 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 Rapna Obrigado.